E aí galerinha, beleza? Brazuca NW aqui pra você. Hoje a gente vai fazer o ovo do demônio, então você fica aqui olhando pra o que a gente vai fazer. Um destaque no nosso ovinho aqui, chama uma maionese aqui, light, ou fat-free maionese, hein? Até postei ela aí, aí o valor nutricional pra você olhar, bem bacana. É uma maionese bacana que a gente vai estar usando aqui. Um detalhe aqui do nosso experimento, a dona Daimara que está aqui, a minha filha vai estar mostrando pra você como é que faz e tal. Então a gente tem aqui o ovinho pra ele ficar, você tá vendo que o ovinho tá aí retinho, não cai, mas alguns caem, lógico, mas eles estão aí na maioria, são certinhos na bandeira. Você pode fazer pra servir pra sua sogra, pro seu marido, pra sua mulher, pro seu cachorro, pro seu gato, pra quem você quiser. Então a gente vai fazer aqui, mostra aí Daimara como é que corta o ovo primeiramente, preste bem atenção aqui, se tá o ovo, se tá vendo aí o ovo, vou tentar dar um close ali, peraí Daimara que eu vou dar um close aí no seu ovo aí, quer dizer, no ovo aí que tá aí do lado, né? Aí, pode fazer Daimara. Daimara vai mostrar pra você, você corta então uma ponta, certo? Deixa essa porta aí, corta outra ponta, e aí você cortou as duas pontas, porque isso aí é pra botar o ovo em pé, olha lá como o ovo fica em pé bonitinho. Agora você vai e tira a gema, certo? Com um pouco de cuidado, você tira a gema aí do ovo e tal, com, lógico, muito cuidado, você tá vendo aí a Daimara tirando, chegou em meio, aí tirou, coloca a gema junto com as outras, e aí está adicionado o seu ovinho, o seu ovinho pode ficar desta forma, quer dizer que ele vai ficar na bandeja bonitinho. Eu vou ajeitar a cama, você sabe que aqui não tem leco-leco, mas não fica cortando nem nada pra você, está feito aí. Agora você vai fazer a gema do ovo, você vai temperar a gema do ovo. Então, como esse não tá muito incluso, eu vou comer, né? Então tá aqui, eu vou de novo trazer no zoom aqui pra Daimara, pra você ver, e a Daimara vai temperar aí, a Daimara tempera aí mais ou menos isso aí, e enche um só pro pessoal ver. Isso é uma receita fria, isso não é uma receita que você vai fazer nada quente, isso é uma parada fria, você não vai colocar isso aqui no micro-ondas nem nada, você vai comer assim mesmo, friozão. Em inglês, a gente chama de Devil Wears, eu acho que aí no Brasil deve chamar ovo do capeta, ovo do demônio, alguma coisa desse tipo aí, não sei o nome, beleza? Então tá aí, eu vou voltar pra operação da câmera ali, pra vocês verem o que a Daimara está fazendo aí, pera aí Daimara, pra mim tirar o zoom de novo, vamos lá no zoom, mais uma vez, aí vai, aí tá. Aí um limãozinho esperto antes, metade do limão, a Daimara está colocando só metade do limão, não é um limão inteiro. Tem aí opcional também, você pode colocar uma pimenta, a gente tem essa pimenta aqui, você pode estar usando essa pimenta, a maionese, tem que ter maionese, então essa pimenta é aquela outra pimenta que vem dentro desse container, essa é em líquido, essa aqui é aquela que você, geralmente você compra que ela vem em grãos, você tá vendo aí, mostrando pra você aqui, ela vem em grãos, certo? Ah, você pode comprar dessa também, chama black pepper aqui, organic black pepper, tá vendo aí? Então você pode colocar dessa aí. A gente vai usar líquida também, você pode usar um opcional mostarda, eu tirei a mostarda desta agora, mas você pode usar mostarda também, nesta, 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 vamos dizer assim, nesta receita. Aí tá feito, o ingrediente principal, a super maionese light, umas duas colheres, eu acho que vai ou mais? Umas duas colheres, e se fizer bagunça também não importa, que é isso aí, assim mesmo, que vai no ovo ali, aí tá, e você enche todos os seus ovinhos, e vão ficar desta forma aqui, todos cheios, com isso aqui, aí é fácil, é só pegar aqui, e mandar pra dentro, está aí, então você fica até aí, que a gente vai encher todos, e você vê o resultado final, do ovinho, aguenta, um segundo, enche aí, e uma receita fácil, de você fazer, você pode fazer aí, na sua casa, Daimara mostra lá, como é que ficou, como é que ficou os ovinhos lá, a qualidade, você tem que olhar meio na câmera aqui, aí levanta e olha na câmera, aí, aí, o ovinho aí, como é que ficou, o ovo do capeta, ou devil egg, seja lá, como você queira chamar, tá bom Daimara, já viram já, senão eles vão acabar comendo, nossos ovos aí, então é isso aí, faça na sua casa, se você curtiu a nossa receita, achou legal, vai provar um ovinho aí, vai tentar fazer, na sua casa, faz, prova mãe, pegou um grande, não é, mas tá bom, tá bom, tá aprovado, se você gostou, clica no joinha, se você é novo no canal, se inscreve, participa, e você não já sabe, até mais, até mais, eu tava comendo, esqueci, até mais, Brasilca, falou semana que vem, a gente volta com mais novidades, aí pra você, abraço, meu querido, e aí, e aí, e aí,